Fala aí galera, beleza? Platão de volta com mais um vídeo do jogo COD, MW2 Remastered. O troféu desse vídeo é palhaço em treinamento. Resumo do troféu é o seguinte, os rangers do exército americano não aceitam palhaços. São três palhaços que você precisa tirar para desbloquear esse troféu, tá? Então acabando ali o treinamento da primeira missão, outro dia a mesma M, à sua direita você vai encontrar o primeiro palhaço, justamente onde você encontrou a Sniper .50. Essa Sniper tem três tiros, um para cada palhaço, tá? O primeiro você encontrou justamente ali onde você pegou a arma, o segundo você vai encontrar no bunker, em direção ali ao ponto amarelo, que é o destino da missão. Entra dentro do bunker, que você vai conseguir ver ele lá no fundo. Toda vez que você acertar o palhaço ele vai explodir e sair uns confetes, umas coisas coloridas, tá? E o terceiro você vai encontrar ele ali, subindo naquela cabana, em cima lá do galpão no fundo, lá do hangar, beleza? Acertando os três aí, o troféu tá desbloqueado. É, eu não sei porquê, mas demorou um pouquinho, não sei se tá acontecendo isso com todo mundo, pra desbloquear o troféu, beleza? Depois que eu acertei o terceiro palhaço, demorou um pouco ainda pra pingar o troféu. Beleza, galera? Tô ficando por aqui, abraços e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.